2015, crise, todo mundo tá reclamando, só que vejam vocês, o varejo muitas vezes tem que se reinventar. O varejo há tempos atrás só aceitava dinheiro, cheque, a confiança, o verdadeiro fiado e hoje todos os profissionais do varejo estão fazendo do dia a dia deles um dia a dia diferente. Bom dia, irmão! Bom dia! Fala um bom dia pra TV do Vendedor, beleza? E aqui vejam vocês, profissionais e empreendedores se reinventando, cartões, exatamente ao invés de focar na crise, tá criando, é ou não é verdade? A maioria tá reclamando, mas não, eles estão aqui, acordou que horas hoje pra fazer essa banca acontecer? Como? Chegaram às quatro da manhã, pois é. Vejam vocês, enquanto muitas pessoas estão hoje no Brasil reclamando, dizendo que não tem oportunidade, o mercado agribusiness na Sul América, ou seja, na América do Sul inteira, tá fazendo realmente, talvez, a força motriz do mundo girar. E principalmente os profissionais da área de varejo alimentícia, ao invés de reclamar, sabe o que eles estão fazendo? Atendendo, e atendendo muito bem e fazendo novas alternativas, fornecendo essas novas alternativas para os clientes que vêm procurar. E olha gente, tô com água na boca aqui, porque tem um melãozinho, tem uma goiaba, uma maçã, um moranguinho, um abacaxi e tudo já fatiado. Isso sim é encantar o cliente. Enquanto alguns estão reclamando, vejam vocês, a melancia fatiada, a abóbora picada e abacaxi fatiado. Isso é pra nos... mexerica também, olha lá, mexerica, já puxou minha orelha. Isso é só pra mostrar pra você, querido amigo vendedor, empresário e empreendedor de sucesso, faça do seu dia um dia diferente. Reinvente-se através do serviço. Do seu amigo André Ortiz, o eterno professor aprendiz. Até mais!